O Ministério Público, Polícia Nacional, Serviço e Investigação Criminal, a destruição, droga, rotipo, metafetamina, o quantidade de rihuntou do ponto atuares e a área mortuária, o Hospital Nacional Guido, Valadares, Nekoto. A fonte destrói, as minas, até tem droga, não é que destrói, não é, mas é o resultado da operação conjunto, não é que envolve a Polícia Nacional, Serviço e Investigação Criminal. No quadro, procurador, Cira, que é processo início, não mostram tudo no si Polícia Científica e Investigação Criminal. O mercado existe, mas o mercado existe, a gente não pode, mas o Estado, a sociedade, o jovem será, o alvo para o crime. Portanto, aproveito para atender o crime, droga, não é, tem que ter esforço, o Ministério Público, que o serviço é mais agredido. Estamos com o órgão, por isso aqui, o crime nacional, e tal esforço todo, para o inoção, detectar o processo, e também detectar, mas não é, e também tem que ter, não é, consegue detectar. Também o crime, não é, é uma forma organizada sempre. Hoje, 3.253, não é, está destruído. Além da procuradora, Lídia Soares Ateten, droga, não é, mas é, não 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 é, resencia, liu-husi, Inglaterra, Maibala, Indonesia, onde continua, maito, ija, Timor-Leste, e a lorontolo, nulo, fulano, dezembro, tinandinho, rosa, nulo, resencia, liu-husi, aeroporto internacional, Nicolau Lubatu, com moro, dili. A droga do Sirá utiliza cargo, nebemac legalmente registrado, o anjira está detectando, e está a alo linha coordenação, o PNC, nebemac sasangne, e está a subarhela, e está a compressor, tuan, e a laran, sasangne, o quantia, 3,253 kg, o anjira, e está a alo passagem, e está a alo linha, o test positivo metamfetamina, o sabo, e a facilidade, mas consegue detectar droga, nebetama e timor leste. Minuto eu, não estou nesse raço, é o caráter, mas não estou na realidade, mas eu, não estou em, a realidade, não estou no hospital, sem dúvida, eu estou em primeiro lugar, para imagens. mesmo mas conseguem detectar homo, O Estado tem que ter atenção para detectar o material que ele detecta. Ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter investimento para ajudar a polícia. Diretor Executivo, Hospital Nacional Guido Valadares, Aniceto Barreto, Ateten. O Estado tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação. Ele tem que ter ação, ele tem que ter ação. Ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação. Ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação, ele tem que ter ação.